E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui pra gente fazer um teste que vocês gostam muito de assistir aqui no canal. Hoje eu vou fazer um teste em que eu marquei um encontro com uma menina e ela tá empolgadona, gente, porque eu chamei ela pra nós dar uma volta de XJ6, que no caso é essa moto aqui, né, mano? Uma XJ6. Cês tão ligado, né, velho? XJ6. É, ó, a moto braba, negócio, tipo as mina filha, né, mano? E aí, irmão, beleza? Bom? XJ-Tão, filho. Cê é louco, mano. Tipo assim, ela tá animada, mano, porque eu falei pra ela que nós íamos sair de XJ, só que eu não vou de XJ lá pra encontrar com ela. Eu vou aqui, ó, com a minha CGzinha, tá ligado? Ó a CGzinha aqui, mano. Cês já viram essa moto aqui antes, né? Cês tão ligados? Isso aqui é uma CG98. E, mano, coração de interesseira quando vê essa moto aqui, chega e chora, velho. Ó o painel acendendo inteiro, ó. É, não acende. Lógico que não acende, né, mano? Isso aqui é titanzeira, né, velho? Isso aqui é coisa de louco, tá ligado? Então, nesse momento aqui agora, eu vou sair daqui de casa. Eu já quero a ajuda de vocês carimbando o dedão no like desse vídeo aqui. E quem é novo, tá chegando aqui agora, se inscreve no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. Conta com a sua ajudinha aí. Então é só clicar aqui embaixo, ó, que já ajuda a gente demais. E lembrando aí também que tem a nova linha de camiseta do canal, que tá disponível lá no meu site. E você pode adquirir entrando aqui na descrição desse vídeo, que o site tá lá. Loja021.com.br. Outro aviso importante é que logo, logo vai ter um sorteio de uma XJ6 pra vocês, igual a minha. Em que eu vou presentear um de vocês, de graça, com uma XJ, pra participar. Basta seguir as regrinhas que vão tá numa foto que eu vou postar em breve lá no meu Instagram. Então vai lá no meu Instagram e me segue também. Agora, mano, sem mais delongas, bora pegar aqui, ó, a titanzeira. E partiu entrar em ação. Bora lá. Galera, vamos ao caminho. Olha a titanzeira, mano. A titanzeira tá esquisita, véi. Porque meu pai trocou os retrovisores. Foi ele dar um rolê. E olha o retrovisor que ele me colocou, mano. Olha esse retrovisor, véi. Que detalhe, eu testei a buzina agora há pouco, mano. Olha a buzina, como que tá feia, véi. Olha isso. Olha isso, mano. Que buzina é essa, mano. E eu não lembrava dessa buzina na titan, não, véi. Olha isso. Mano, como será que essa mina vai reagir comigo chegando nesse encontro de titan, véi. Porque a menina, mano, é mó patricinha. Ela mora, tipo, num prédio que não é barato, um apartamento. Ela mora em um dos bairros aqui mais chiques da minha cidade. Que, no caso, é esse daqui, que não está. E, mano, eu não faço ideia de como ela vai reagir à minha chegada com a titan, mano. Eu não faço ideia, galera. Eu sei que por isso a gente vai fazer esse teste. O encontro tá marcado, mano. Já tô perto da casa dela aqui e vamos ver o que ela vai falar, mano. Quando ela me ver chegando assim, ó, com essa titanzeira, né. Ó, vai esse aqui, mano. Coisa louca, véi. Que coisa louca. Por isso que vocês têm que deixar muito like nesse vídeo, mano. Muito like. Já é logo aqui embaixo, mano. Nesse prédio. Depois desse aqui que tá em obra, ó. Tá ligado? Tem esse em obra e tem outra ali, ó. Eu acho que é ali, mano. Eu acho que é ali, tá ligado? Vamos ver se é ali, tá ligado? Não sei se é ali. Eu acho que é. Esse mesmo. Esse mesmo. Olha aí, acho que ela tá ali, mano. Ó, ela tá ali, véi. Ó, ela tá ali, ó. E aí? Beleza ou não? Desculpa aí o atraso. Aconteceu algumas coisas lá em casa, lá. Eu acabei demorando, sabe? Nossa, que correria do caramba, mano. Pra sair. Pensa na correria. Perfeito. Tudo bom? Beleza? Nossa, tá cheirosa, hein? Obrigada. Ah, eu só disse. É, cheirosa. Claro. Cheirosa. Tudo que bom, né? Viu? Bora lá, então. Você tá me zoando? Vamos lá. Por quê? Não tô me zoando, não. Beleza. Você quer ir com isso? Tem. De moto? Acelerar, se for gostar de acelerar, vamos lá. Mas eu achei que não tinha a sua. Mas essa é minha. E a outra? E a outra? A sua outra. Ah, aquela foto é antiga. Hum. Vai ter que nessa aqui, entendeu? Eu convinei de sair naquela, pra gente dar uma volta, dar uma acelerada. Ah, sério mesmo? É que, meu, não deu pra mim aquela moto. Aí eu pensei, falei, vou com essa, pra gente sair e dar uma volta, né? Pelo menos aí, se diverte, sai do mesmo jeito, entendeu? Tudo normal. Então aqui lá é pequenininho. Não, não é. Não dá pra ficar lá em casa. Só que, tipo, eu resolvi vir com essa, eu acho que ia ser mais legal, porque ela faz muito barulho. E eu não consigo escutar, porque a pessoa tá falando da minha garupa, entendeu? Mas o legal daquela é fazer barulho. Não, mas o barulho deixa nós conversar, entendeu? E o legal, né, às vezes, conversando assim, quando a gente sai. O que tem de errado aqui? Meu, pô, meu. O que tem de errado? Não tem nada de errado. A foto é nova lá. Uma titã, titãzera lá, novinha. Titãzera. Hã? 98. Isso é nova? É nova lá, tá impecável, a roda cromada, a raia cromada, pintada de plex piano. Tem aqui, ó, um sistema de segurança aqui no... A moto nem tava nem pegando antes de você sair de casa. O que que quis que ela vai pegar agora? Não tem problema lá, né, meu? Não tem problema. Agora já tá tudo normal, só tá vazando um pouco de óleo aqui, pelo que eu tô ouvindo. Mas ela vai chegar em qualquer lugar. Tá vazando um pouquinho de óleo. É, tá tranquilo. E se ela deixar nós numa da estrada? Não deixa, se deixar você me ajuda, dá uma empurradinha, né? É, eu empurrar a moto. É, eu só empurradinha. Você tem certeza do que você tá falando, mano? Não. Não, o que que tem de errado? Para, para com isso. Eu achei que nós ia sair com a sua ou outra? Mas essa aqui é uma moto minha também. Eu sei que é a sua. Mas o que que custa você ir buscar outra ou vim pra outra? Ah, mas você quer que eu faça o quê? Vamos aqui, né? Não é caminho, sei lá, né? Vecidos, não é troca, não? Não vou nesse período. Você não quer ir? Não, olha, nem cabe eu ali atrás. Claro que cabe. O negócio é confortável. Não, ela é pequena. Claro que isso. Não vou. A gente marca pra outro dia, quando sua ou outra moto estiver de boa. Não, é isso, velho. Coloca o papacete na cabeça e não é. Não, eu não. Eu já tenho até outro compromisso. Não, mas de jeito nenhum. Eu já tenho certeza que você vai sair. Só basta isso aí comigo. Só que você combinou tal hora comigo. Você mal enrolou também. Pra chegar aqui, você me enrolou. Ah, meu, mas eu já arrumei. Já deu um jeito. Mano, não vai rolar. Não é só por causa da moto? Não, não é por causa da moto. É porque eu também tenho outro compromisso já. Você demorou demais. Sério mesmo? Ah, então tá, ué. Sério. Tá. Mas vai confiar? Pode ser. Beleza. Mas, se eu buscar a XJ lá pra não andar, você vai? Dá pra... Aí qualquer coisa eu deixo você onde você estiver, ué. Depois, se você tiver outro compromisso. Quem sabe? Hã? Quem sabe? Não, isso aqui me fala, entendeu? Que daí eu vou... Eu tento pegar ela lá em casa. Mas você não falou isso. Por que você já não vai ficar? Porque eu queria vir com essa, pra economizar um pouco na gasolina, né? O tempo tá de crise, né? Não tá... Hã? Mas esse aqui é mais econômico. Mas se você falar que me espera, eu volto. Eu te espero. Aí você me deixa lá na casa de mim. Você espera? Então tá, então. Pô, mas que mancada, hein? Só porque a moto... Não, não é por causa da moto, porque também não vai ter outro compromisso. Ah! Então essa moto não me cabe. Cabe sim. Olha aqui o tamanho do banco. Tá nem ligando. Seu bumbum é grande, mas não é tanto. Aqui o tamanho do banco. Cabe até a XJ aqui atrás, aqui? Então tá, ué. Você me espera aí? Certeza? Então tá, então. Aí. Beleza. Pera aí, já eu venho, hein? Aí, rapaziada. Olha o rolo. Olha o problema. Tão vendo o problema, mano? Não gostou que eu vim com a Titã, mano. Não gostou, velho. Mano, como que pode, velho? Tipo, o que que tem a ver, mano? Né? Tá certo, tá. Beleza. Postei a foto lá, com a XJ. Ok. Mas, né? Pô, se é o que o cara teve no dia pra poder vir, mano. E os dois tão se conhecendo, eles têm que se conhecer. Isso que é o importante. Não usufruir do motor. Ué? Não tô entendendo, galera. Não tô entendendo nada, viu? Sério mesmo. Interesseira, velho. Interesseira, mano. Muito interesseira ainda, por sinal, viu? Muito interesseira mesmo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Caramba, mano. Muito interesseira, velho. O que eu vou fazer agora é voltar lá pra casa. E eu vou explicar pra vocês o que que eu vou aprontar, mano. O que eu vou encontrar com ela, tá ligado? Mas eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer, mano. Vocês fiquem olhando. Vocês fiquem olhando, tá ligado? Deixa o like aí. Pelo amor de Deus. Me deixa um like. Que um fora eu já tomei aqui com a Titãzinha hoje. Então, conto com a ajuda de vocês aí deixando o likeão. Beleza? Pode ser? Pode ser, né? Beleza. É nóis. Ei, caramba. Ei, Titã. Ó a buzina da Titã, mano. Deve ser uma tampa de garrafa com rádio dentro. Meu Deus, mano. Cê é louco. Cê tá doido. Rapaziada, cês viram, mano? Que loucura, velho. Tipo, eu não esperava, mano, que ela ia ser tão grossa, mal educada comigo. Só porque eu fui de Titã. Mas, já que ela quer andar tanto de XJ6, eu vou fazer o seguinte. Vou ali pegar a XJona. Vamos voltar lá. Só que, porém, ela vai ter uma surpresinha que eu tenho certeza que ela não vai gostar. Então, cês aguardem aí o próximo vídeo que vai sair. Já deixa o likeão. Vamos colocar uma metinha aqui de 50 mil likes nesse vídeo, beleza? Ó, conto com vocês aí. Vamos deixar o dedo no like. Partiu encontrar com essa mulher aí que, cês viram, ela é interesseira. Partiu de XJão. Que eu tenho uma surpresinha pra ela no próximo vídeo que vocês vão ver aqui no canal. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima partinha. É nóis. Valeu. Fui.